Olá, mamães e papais do Bersar em Mini Maternal. Olá, meus pequenos, tudo bem com vocês? Hoje a professora Larissa está aqui gravando este vídeo e eu vim comemorar junto com vocês uma data muito importante. É o Dia Mundial da Saúde. E nós sabemos que a nossa alimentação é muito importante para a nossa saúde. Por isso que a professora Larissa trouxe esta cesta cheia de frutas. Então nós sabemos que as frutas, as verduras e os legumes são muito importantes e têm muitas vitaminas. Nos deixam com muita energia para brincar, dançar, pular. E olha só, mamãe e papai, junto comigo, Vamos falar o nominho das frutinhas que a professora Larissa trouxe? Vamos lá? A primeira frutinha é a melancia. Que cor que é a melancia? A melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Isso mesmo, é a melancia. A próxima fruta é a maçã. Que cor que é a maçã? A maçã é vermelha e tem a folhinha verde. Parabéns! A próxima fruta é o melão. Mamãe e papai, que cor que é o melão? O melão é amarelo. Muito bem, são frutas deliciosas e existem também frutinhas que são docinhas e existem frutinhas que são azedinhas. Mas antes da gente comer, o que nós devemos fazer? Lavar as mãozinhas com água e sabão e lavar também as frutas. Agora, com o registro, mamães e papais, que eu tenho certeza que vai ser um momento delicioso, vamos preparar uma salada de fruta para os nossos pequenos. Podem utilizar a fruta que vocês têm aí na casa de vocês, não tem problema nenhum. Fazendo a salada de fruta junto com os pequenos, tirem foto desse momento delicioso e enviem no nosso grupo. Gravem vídeo ou tirem foto. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade e eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau! Tchau! Tchau!